Então, Eliana, presta atenção, não adianta vir com fórmula mágica, segurança pública é uma questão da própria sociedade, a nossa sociedade está violenta, então temos que trabalhar com as técnicas que existem no mundo e elas se baseiam em três pilares, a prevenção, ou seja, criar programa para os jovens dentro das comunidades, para que os jovens não caiam na criminalidade, programas como eu fiz na época, Jovens pela Paz, Reservista da Paz, para que a juventude se ocupe, porque ela, infelizmente, é a maior autora e vítima dos crimes que existem hoje em dia. A característica da pessoa que morre é pobre, preto, morador de comunidade, 70%, então é preciso criar uma ocupação para essa juventude. Segundo lugar, modernização do aparelho policial. Me lembro que na época em que eu fiquei à frente do Estado, nós pegamos um programa para recuperar as delegacias de polícia, chamado Delegacia Legal, acabava com a carceragem, você tem noção, a carceragem do Leblon, em plena zona sul do Rio, tinha 400 presos, toda hora tinha rebelião, era um tumulto, nós acabamos com as carceragens, informatizamos, fizemos o maior banco de dados criminais da América do Sul e começamos a colocar interceptação telefônica, estande de tiro para a polícia treinar e, por último, além da prevenção e, além da modernização, você tem que ter uma repressão qualificada. Em qualquer lugar do mundo, a polícia mais eficiente é a que prende mais e atira menos. Atirar é o último recurso que um policial deve fazer. Aqui no Rio, o secretário de Segurança, ele dizia o seguinte, atira primeiro e pergunta depois. Aí vocês querem saber por que morre tanta gente inocente. É isso, não pode ser assim. A polícia tem que agir com inteligência. A polícia mais eficiente é aquela polícia que investiga mais. Essa é a polícia eficiente. Então nós vamos retomar o programa de prevenção, espalhar pelas comunidades, vamos qualificar melhor a polícia e botar uma polícia ostensiva na rua, mas não aquele tipo de situação que a gente vê, sabe, Helena, que é até engraçado. Bota um carrinho com aquele giroscópio vermelhinho ligado, parado na esquina, a 100 metros estão assaltando, não acontece nada. Porque os caras estão dormindo muitas vezes, porque o plantão é de 24 horas, a pessoa não aguenta. Não dá. A polícia tem que se reinventar. E a segurança pública é um problema da violência que a própria sociedade está. Ah, mas como é que combate o tráfico de drogas? Eu vou te fazer uma pergunta. Por que as pessoas estão usando tantas drogas? Droga é uma questão de mercado. Enquanto houver quem use droga, vai haver quem venda droga. É assim em todo lugar do mundo. Não é diferente aqui no Brasil. O problema aqui do Brasil é a pobreza, a miséria a que a população foi submetida. Tem jeito. Eu criei o Instituto de Segurança Pública, eu fiz o batalhão de Copacabana, eu fiz o batalhão da linha vermelha, o 22, eu criei a sede do BOP. Enfim, tem que fazer investimentos seletivos, preparados para dar oportunidade às pessoas. Se fizer assim, funciona. Daqui a pouco a gente volta.